Olá, bonitas! Tudo bem? Tô aqui de volta com essa maquiagem linda, super combinando com a minha unha. Justamente por causa disso, vou falar sobre unhas! Unhas de gel. Fazer ou não fazer? Eis a questão. Eu já tinha feito aquelas unhas de porcelana, que é uma droga, e assim, eu odiei. Ela quebrou em uma semana, fiquei puta e arranquei todas. Foi uma dificuldade imensa de arrancar todas. E aí eu fiquei com ódio, confesso pra vocês que eu fiquei assim, traumatizada. Eu não queria fazer unha de gel nem pensar, porque eu tava traumatizada com a unha de porcelana. Mas aí me convenceram, ah não, a unha de gel, não sei o que. E é o que eu vou tentar falar pra você aqui agora. Mas não pra te convencer, porque eu não vou ganhar nada com isso, certo? Só pra te passar os conhecimentos e pra você se jogar na unha de gel, bonita. Eu resolvi fazer a unha de gel simplesmente pelo motivo de que eu não tenho tempo pra ir no manicure, e eu queria uma coisa prática. Então eu falei, olha, eu não faço questão de ter unha grande, eu trabalho com celular, eu quero minha unha média. Mas se você quer ter aquele unhão de gata linda, maravilhosa, ela também faz. Faz quadrada, faz redonda, a minha é redonda. Eu amo redondo. Não me atrapalha a mexer, eu prefiro. Eu, às vezes, eu passo um esmalte que dura uma semana e meia agora. Antes durava dois dias. Juro pra você, dois dias o negócio começava a descascar. Não sei se é porque eu sou desastrada, eu não limpo o caso, não lavo a vasilha. Imagina se fizesse isso, aí ia durar cinco segundos. Quanto eu tenho que fazer, eu faço. Agora com a unha de gel, eu posso fazer tudo isso. E o trem não solta, gente. A cor fica vibrante por mais de uma semana, fica num brilho maravilhoso. Você passa o esmalte assim, ele fica gorgeous, que Deus, que lindo. E pra quem rói unha, que tem aquelas unhas minas mesculinhas... Minas mesculinhas... Sabe? Dá pra fazer uma unha linda, de diva. Não precisa ser aquela unha gigante, tem de todos os formatos, de todos os tamanhos. Você que faz, não precisa de colocar prótese, importante falar. Ela já faz o alongamento direto da sua unha. Aí você troca na manutenção só o gel. E assim, a minha unha, gente, tem três meses que eu tô fazendo, não quebrou nenhuma vez. O gel lascou, quando chega perto da manutenção, ele começa a lascar um pouquinho assim, ó. Dá umas fissurinhas, aí você vai lá e fala, ah, tá na hora da manutenção. Demora de 30 a 35 dias e tal. E assim, se você não quiser fazer cutícula, não precisa, porque o gel, ele diminui a cutícula. Então assim, às vezes eu faço a cutícula só na manutenção, uma vez por mês. E é mara, muito bom mesmo. Pode confiar. O que mais que vai pra eu falar? Acho que é isso. Bom, por que não fazer, né? Já que tem todos os benefícios, se joga bonita, pode fazer. Unha de gel é top e fica bonita. Ah, bonitas, antes que vocês perguntem, eu estou usando o batom nacional da Eudora. Não é o famosinho Flat Out Fabulos da MAC, que está esgotadíssimo. Esse é o primo baratinho. É igualzinho, super mate, vocês podem ver. Lindo também. E assim, eu tenho os dois. Eu tenho o flat e tenho esse. Eu comprei pra comparar. Não perde em nada, se não for melhor. Porque eu sou a favor dos produtos nacionais. Ele chama Rosa Marcante da Eudora. Eu achei, eu acho que vocês conseguem achar online. Eu comprei ele online também. Estou usando a blusa linda, preta e branca, que eu adoro. Boca roxa, super combina com preto e branco, né? Amei essa blusa com esses ribitos aqui lindos. Da Casa da Joana, minha marca. Pra quem não conhece, entra lá no Facebook, Casa da Joana, que só tem coisa mara. Ou no Instagram, arroba Casa da Joana. Eu vou deixar aqui pra vocês. E o brinco também. Olha que lindo. Tem que fazer meu jabá, né, gente? E mostrar pra vocês, claro, minhas escolhinhas. Então, se você gostou, se foi útil pra você, compartilha com suas amigas. Dá um gostei pra mim aqui. Se inscreva no canal pra mais novidades, hein? Tá bom? Então, beijos. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho